O aposentado de 73 anos, Anair Machado Magalhães, quebrou o fêmur no dia 1º de novembro na zona rural de Patos de Minas, na região de Cabeceira do Chumbo. Desde então, ele está internado em um leito da UPA, esperando por uma vaga no Hospital Regional Antônio Dias. Ele está acamado desde o dia 1º esperando, diz que é vaga lá na UPA, lá no regional. Mas até hoje, não sai. E eu já sei que já passou muita gente na frente dele, que sempre tem, desocupa um leito. Vá para o regional. E ele está ainda aqui no hospital. A reportagem da NTV foi acionada por Lucinda, irmão de Anair, que preferiu não aparecer na imagem. Segundo ela, enquanto aguarda pelo encaminhamento, a saúde do irmão foi degradando cada vez mais. Já deu infecção de urina, já deu infecção intestinal, já está com as costas todas feridas, esperando. Lucinda implora para que a vaga da cirurgia saia logo, pois eles não dispõem do valor necessário para realizá-la pela rede particular. Apelo para ter uma... Rápido, né? Já fui no ministério, já da promotoria lá. Porque para pagar uma cirurgia dessa, é pedir só cirurgia 38 mil reais. Fora o medicamento, essas coisas. Aqui eles dão, assim, remédio, analgésico, né? Para infecção, agora que ele pegou aqui, eles estão dando.